Ok, Marcel, bom dia, bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos que estão conosco aqui no canal do Zoom ou no YouTube. E hoje a gente vai ter uma palestra sobre silicones inovadores, com a Bela Ram, que é executiva de vendas da Siloc, que é uma empresa fabricante de silicones. A Bela tem uma experiência nessa área comercial de vendas de silicones para a área cosmética e há três anos atua dentro da linha C-Care da empresa Siloc. Junto com a Bela, para a apresentação da parte técnica e para a questão das dúvidas, das respostas, a gente vai ter a minha chará, a Eliane Xi, que é responsável pelo P&D da C-Care. Então, convido a todos aí, né? Bela e Eliane, vocês estão vindo? E agora, seguirem com vocês. Olá, todos. Olá a todos. Olá, Eliane. Olá, todos. Eu sou a Bela Ram, da Siloc, e eu vou fazer uma apresentação para os produtos à base de silicone da Siloc. Eu vou apresentar a nossa empresa, se quer. Hunan Siloc Silicone é a nossa empresa, fundada em 2004. Gwangju Siloc Chemistry foi a primeira empresa. Em 2017, Hunan Siloc Silicone separou-se entre silicones para cuidados pessoais e também é uma empresa com fabricação independente. Nós temos a Consul Siloc Polymer também e a Sicknew Material, é outra empresa. Então, esse é o nosso grupo de empresas. E você pode ver, nós temos dois R&D Centros. Temos dois Centros de Pesquisa em Desenvolvimento, em Guangzhou e Hunan. No nosso Centro Operacional é em Guangzhou, na cidade de Ningxiai. Nós temos também uma Zona de Desenvolvimento Econômica. Aqui estão algumas qualificações que incluem a ISO, REACH, a LAO e também uma certificação de empresa de alta tecnologia. Nós temos duas patentes autorizadas e cinco sob estudo agora, exame. Nossa Hunan Siloc é uma fabricante de silicones para cuidado pessoal e produtos também de cuidado celular. Kwonjong Siloc Polymer Company, essa empresa é responsável pelas matérias-primas à base de silicone. E nós temos a empresa responsável pelos novos materiais à base de silicone para borracha e plástico para essas áreas. Vamos falar da nossa árvore de produtos. Aqui embaixo, vocês podem ver Dimeticona, dessa estrutura, nós temos os silicones básicos, como óleo de silicone, óleo de silicone, gel de silicone. Também vocês veem essa árvore se desenvolvendo. Aqui do lado esquerdo, nós podemos ver uma ligação cruzada do, que é o polímero cruzado de Dimeticona. Aqui vocês podem ver todos os nossos gés. E aqui nós temos a resina de silicone. Depois, a performance orgânica, que são os silicones modificados pelos alquins, incluindo os óleos de silicone e as ceras de silicone. E depois, nós temos o índice de alta refração, dessa parte aqui, que temos o fenil silicone, com alto brilho. E depois, aqui à direita, nós temos a modificação dos ácidos graxos, que é a nossa série de silicone modificada por óleos, que são óleos naturais. Na parte de condicionador, nós temos a mod de Dimeticona, sendo óleos e emulsões aí. E depois, na parte direita, nós temos os emulsificantes, com efeito hidrofílico, incluindo os modificadores de silicone com cera de silicone solúvel em água e também os óleos de silicone. O CQ9960 é um emulsificante, a base de gel de elastômero de silicone e fixa a cor. Inicialmente, vamos ver os elastômeros de silicone em gel. Aqui nós temos a estrutura, a imagem da estrutura, tem uma estrutura um pouco solta, de ligação cruzada, é elástica, modificável, forma filme e fornece resistência à água. Tem um toque muito macio, acetinado, tem a característica de preencher, é mate e propicia a absorção de óleo. É um polidimetilsiloxano linear com ligação cruzada. Através de uma combinação diferente, sistemas de ligação cruzada e diferentes solventes, nós vamos produzir sensações diferentes, como o seco e refrescante, acetinado em pó e o mectante também. Esse produto estende o tempo de permanência do cosmécto na superfície da terra, fornecendo uma sensação muito confortável. A imagem aqui, o elastômero de silicone, pode mudar a via da reflexão da luz. Da imagem aqui, comparando as duas, após a aplicação do CICAR 99, CICAR, aliás, 9966, as linhas, os poros, são escondidos nessa imagem. Então, o trabalho é sobre os poros da pele, as linhas e as manchas, promovendo uma pele macia e produzindo uma pele que parece uma pele de bebê rosa. Nós temos diferentes tipos de gel de elastômero de silicone para pó, que cobre as linhas do rosto, recomendamos o 99,00 ou 99,10F. Para uma textura macia e acetinada, recomendação 99,05 e 99,08. Não voláteis, um gel não volátil, a recomendação é 99,16, 99,46, 99,26F e 99,46F. Para a formação de um filme com efeito duradouro, recomendamos o 99,60. Agora, vamos ver o 99,60. Aqui, o nome INPS, que tem óleo de dimeticona, o PEG-10 dimeticona e o vinil dimeticona e ligação cruzada. É um polímero de ligação cruzada e também o polimetilcicesco e oxane. Então, isso oferece um produto que é translúcido, é um gel branco translúcido não volátil. Aqui, nós temos a estrutura de cada parte do gel de elastômero de silicone. Isso foi à direita. Fizemos testes para comparar a emulsão com o 99,60, então, com o 99,60 e sem o 99,60, para percebermos a diferença. A viscosidade está aqui mostrada. A emulsão com o 99,60, a emulsão muito mais alta do que sem a presença dele. Uma pequena quantidade de 99,60 pode aumentar muito a viscosidade da fórmula em água e óleo. Portanto, é um bom espessante para a fórmula água e óleo. Tem também as características de emulsificação e como espessante também. Aqui, duas imagens, onde podemos perceber a sensação da pele que muda com a presença do 99,60. A emulsão com o 99,60 tem um toque menos oleoso, uma melhor absorção e um toque residual maior, mas não é oleoso, tem uma umidade significante e esse toque macio acetinado permanece por muito mais tempo. Aqui nessas imagens, percebemos a adesão sobre a pele. Para os outros géis no mercado, você pode perceber que tem um rubbing mud, que é uma lama de fricção quando nós aplicamos. Com o 99,60, essa situação não acontece. Então, tem uma adesão excelente à pele, se adequa à pele. O 99,60 tem excelente retenção de cor e resistência à migração também. É recomendado para o lip glaze, para os cosméticos com cores. E na imagem, podemos ver o lip gloss com o 99,60 com uma adesão mais delicada e mais forte. Essas duas imagens, percebemos, 99,60 tem uma resistência à migração excelente para a retenção de cor também. No lip gloss, os outros dois concorrentes do mercado, você vê como aparece aqui. Essa imagem mostra a nossa comparação aqui. O lip gloss da Cic, que é 99,60 e um disponível no mercado. E é uma marca excelente, mas que não tem uma fixação de cor muito boa. Aqui, uma formulação para mostrar esse lip gloss que tem um toque acetinado. Nós usamos 80% de 99,60, que tem uma resistência à migração muito maior. A cor permanece nos lábios por um período muito maior. Tem uma resistência à água. E também tem um efeito um tanto miste. Ele é mate, com um pouco de efeito miste. Nós chegamos agora, na nossa próxima parte, que são as alternativas para o D5 e os óleos de silicone modificados. Nós sabemos que as regulações da União Europeia colocam limites para o D5 e outros óleos de silicone cíclicos. Nós fomos encontrar alternativas para a maioria das fórmulas. Nós temos agora uma série de produtos para recomendar. Inicialmente, é os dimeticones com baixa viscosidade, aqui da esquerda, 201 até 1,5. É um dimeticone com uma viscosidade de 1,5. E o segundo com viscosidade 2, o terceiro, viscosidade 3, o quarto, viscosidade 5. E depois temos 29,42 sequer, que é uma combinação de dimeticonas, que tem uma volatilização similar ao D5. E depois, nós temos o 29,43, que é uma combinação de dimeticona e isoparafina. Depois, o nosso produto especial, que é o 2308 e o 23,34. Ambos produtos com resíduos cíclicos muito baixos, o D4 é menos que 0,1% em ambos os casos. Agora, vamos ver a taxa de volatilização. Vemos no quadro que o D5 tem uma taxa de volatilização muito alta. O 23,08 tem uma taxa um pouco mais baixa. O 23,34 é não volatilização. É uma recomendação especial para vocês. Vejam aqui a comparação das taxas de volatilização. O 29,42 e o 43 têm taxas muito similares ao D5. Esses dois produtos são altamente recomendados. Se você precisar de uma taxa de volatilização similar à do D5. Vamos ver a comparação de espalhabilidade. Podemos ver claramente que o CQR 23,08, CQR 23,34 e o 29,42, também 29,43. Todos têm ótima taxa de espalhabilidade. O 29,42 tem a melhor performance em espalhabilidade, melhor do que D5. Para os outros, eles têm performances similares ao D5. Chegando agora, a avaliação do toque. Podemos ver na imagem. 29,42 tem a melhor uniformidade de cor. E o 43, aliás, e o 2308 tem um toque excelente à pele. E agora, chegamos à recomendação para substituir o D5. O primeiro é o 2308. O INC é caprilil meticona. Oferece uma taxa de volatilidade mostrada aqui, com baixa viscosidade, baixa tensão de superfície, espalhabilidade rápida, um toque acetinado, muito compatível com óleos, protetores solares, com uma dispersão em pó excelente. Essa é a estrutura do produto. Vamos ver a compatibilidade. Podemos ver que nós temos aqui em água, é compatível com quase todos os ingredientes comumente usados em cosmético. Você terá uma variedade para uso. Se você usar o 2308, aliás, você vai substituir o D5 com excelente controle na sua forma. Você tem mais escolhas, então. Eu peço desculpas, um segundo. Chegamos ao efeito sobre a tensão de superfície. Há duas imagens aqui. O primeiro mostra o efeito sobre a tensão de superfície com óleo de semente de girassol. Então, o 2308 reduz essa tensão de superfície de forma eficaz. Aqui nós vemos o efeito sobre a tensão de superfície dos óleos comumente usados nos cosméticos. Óleo de amêndoa, de girassol e outros óleos aqui mostrados. Pode realmente reduzir a tensão de superfície. Portanto, tem uma espalhabilidade excelente e liquidez também. Pode reduzir a taxa de óleo e de pegajosidade dos outros óleos também. O 2942 e o 2943 são nossa segunda recomendação para substituir o D5. Vemos aqui a estrutura 2942 de medicona. É sua estrutura 2943, a estrutura para o de medicona, isododecano e hexadecano. Agora, nós temos os óleos de silicone modificados agora. Vejam a estrutura dos óleos de silicone modificados pelo grupo Alkyl. Inserimos um segmento Alkyl no segmento de dimeticona. A compatibilidade com outros ingredientes cosméticos é melhorada muito aqui. O brilho também melhora. E nós controlamos os diferentes graus de polimerização. Então, temos óleos de silicone com Alkyl, com diferentes viscosidades e tatos diferentes. Pode ser largamente usado em todos os tipos de produtos de cuidado pessoal, com várias funções no cuidado da pele, protetor solar, maquiagem e produtos para o cabelo. Características típicas. Humectação, um toque acetinado à pele. Pode ser uma adesão ou um binder, um ligante para o produto em pó. Tem excelente compatibilidade com os óleos e melhora a expredabilidade ou espalhamento e uma distribuição muito eficaz dos outros ingredientes, muito igual dos outros ingredientes e também com uma performance de condicionamento excelente. Veja a nossa linha de produto para os óleos de silicone modificados com Alkyl. Então, percebam que temos viscosidades diferentes e também índices de refração diferentes. Nós temos o toque que é diferente. O 2334 é nossa recomendação para uma substituição ao D5. é a terceira substituição, pois tem uma viscosidade muito baixa, embora seja não volátil. Vamos ver como ele reduz a tensão de superfície dos outros óleos, o nosso 2334. Podemos ver que uma pequena quantidade de óleo de silicone com Alkyl vai baixar a tensão da superfície dos outros óleos, como óleo mineral, vegetal. Portanto, pode melhorar a capacidade de espalhabilidade do óleo e também toda a fórmula é melhorada. Chegamos agora ao óleo de silicone finil. Aqui está a nossa linha de produtos. Nós temos três itens principais e entre eles nós temos o 2556, que é a nossa recomendação para vocês. É similar ao 5556. É fenil trimétricona, com uma viscosidade baixa, muito baixa. É muito refrescante. E para o silicone finil, nós acrescentamos um grupo finil ao segmento siloxano. Portanto, conseguimos um índice de alta reflexão e também uma compatibilidade melhor ao material orgânico. Nós conseguimos um brilho maior, um toque muito mais macio para a fórmula. É adequado para produtos como lipsticks, lipglays, bases líquidas, produtos com alto brilho. Pode também ser usado nos produtos para cuidado de cabelo, como shampoos e condicionadores. E também nos produtos como cera. Aqui nós temos o óleo de silicone amino e emulsão. Essa parte é principalmente para os produtos de cuidado do cabelo. A estrutura amodimeticona está mostrada aqui. E como funciona para condicionar o cabelo. O grupo amino tem uma atração de carga. Portanto, é mais fácil de ser absorvido. É antistático. E oferece uma performance de maciez ao cabelo muito melhor. Amino, aliás, os silicones amino modificados são únicos e podem dar o produto melhor maciez e um melhor efeito de condicionamento. O cabelo fica muito mais macio. É a nossa emulsão amino-silicone. Nós temos aqui toda a linha de produto, vários itens. E aquele que eu realmente recomendo para você é o 2975T. Nós temos aqui uma macroemulsão que pode ser usado em, por exemplo, shampoos transparentes. Aliás, é uma microemulsão, perdão. É um tamanho de partícula ultra pequeno. O outro que eu recomendo é o 2965T. Aqui o nome Inky, que você conhece. É similar ao 2949. Com uma qualidade de maciez excelente. Com uma proteção à cor do cabelo também excelente. O cabelo fica muito macio, muito fluffy. Aqui mostrando recursos diferentes de usos diferentes ou características diferentes. O 2975T, por exemplo, a melhor característica vemos aqui. E é realmente a maciez, o toque seco, o tempo de secagem do cabelo é reduzido, adequado para o cabelo oleoso. Todos os sistemas transparentes podem usá-lo com excelentes respostas. E aqui, para o 2965T, a melhor performance é o efeito de maciez. Melhora a penteabilidade do cabelo molhado. É, a performance de pentear o cabelo. Nós temos a proteção de cor e térmica também. Repara o cabelo, melhora a condição do cabelo. E para os outros itens, se tiverem interesse, vocês podem estudar essa tabela após a apresentação. Agora, chegamos às novas soluções para cuidados da pele, mas baseadas em água. Essa parte é aqui que eu trago para vocês os óleos e ceras de silicone insolúveis em água. Vejam a estrutura, a estrutura do óleo de silicone insolúvel em água. Esse produto pode ser obtido ligando um grupo hidrofílico, incluindo o PEG e o PPG, à cadeia silano, aos seus segmentos. O óleo de silicone pode ser usado em produtos puramente à base de água ou formulações à base de água transparentes, como os toners, máscaras, essências, gés, etc. Isso dá à fórmula um toque acetinado, aumenta a humectação. Pode também fornecer excelente performance de condicionamento para os produtos de cuidado do cabelo. Tem um papel importante na fórmula de limpeza. Por exemplo, aumenta a estabilidade da espuma e a densidade também. E pode melhorar o toque de humectação depois de seco. Reduz esse toque seco após a limpeza. Esses dois itens são nossas recomendações para vocês. O 2992F é óleo de silicone insolúvel em água. O INC, vocês podem ver aqui. A viscosidade é média. O outro, o 269W30F, que é uma pasta tipo cera, também solúvel em água. A tensão de superfície. Somente 0,1% de sequer 2292F ou 269W30F, reduz significativamente a tensão da superfície da água. Também tem uma atividade de superfície na fórmula. Essa imagem mostra a transparência do 2992F. A solução em água do 2992F, com diferentes propriedades, tem alta transparência. E muda pouco em termos de transparência, com proporções variadas. Portanto, pode ser usado para produzir formulações completamente transparentes. Se você busca esse ingrediente, você pode experimentar esse item. Ou itens similares, o 2293F, por exemplo. Essa imagem mostra a solução de água do 269W30F, similar ao anterior que eu mostrei. Aqui é uma cera solúvel em água. Aqui aumenta, melhora a espuma, estabiliza a espuma, melhora a formulação para os shampoos. Este produto oferece uma pequena diferença, ou seja, um toque mais humectado após o uso. Temos aqui as aplicações dessa série de produtos. Primeiro, produtos base de água, como essência, pode oferecer um toque acetinado e aumentar a retenção da umidade. Pode também, na loção, para cuidado da pele e cremes, e assim produtos contra o sol, aumenta a emulsificação, melhora a humectação, mas não é pegajoso. Agora, já para produtos para banho, limpeza e produtos para remover maquiagem, pode ser usado como espessante, estabilizador de espuma, melhora a lubricidade. E também tem um efeito hidratante. Para o hair spray e outros produtos de lavagem do cabelo, melhora a maciez da pele, a quantidade de cabelo é acetinado macio, traz brilho ao cabelo, traz uma sensação de que o cabelo não é pesado. Pode ser usado em shampoo transparente ou opaco, também em perfume, creme de barbear, desodorantes, pode reduzir a irritação, melhorar a retenção da fragrância. Também usado para produtos de limpeza automotiva e do lar, inclui um agente anti-fogging para limpeza dos óculos, ou seja, não deixa os óculos embaçados. Essa imagem mostra a melhoria em termos de sensoriais, resposta sensorial nas máscaras faciais, é óleo e cera de silicone e solúvel em água. Esse produto oferece excelente maciez e absorvência, é uma excelente melhoria das linhas, traz uma qualidade mais de branqueamento, menos pegajosidade, e umectação é excelente e também desliza muito melhor. No geral, os óleos e ceras de silicone solúvel em água oferecem realmente maciez excelente, um toque acetinado e excelente absorvência. Aqui nós temos a comparação. Chegamos às formulações. É o nosso guia para as formulações. O primeiro é para o lip gloss. Ele tem uma qualidade mate, aveludada, misty. E a característica aqui é que tem uma sensação de gravidade zero e uma textura acetinada e leve. Esse misty matte é um efeito na maquiagem que dura sobre a pele. Muito fácil de secar, forma o filme muito facilmente. Nesta fórmula aqui, há um ingrediente eficaz que usamos, que é o 9960. É o primeiro produto que eu mostrei hoje para vocês. É um gel de elastômero de silicone, que traz um efeito de emulsificação e espessante. Também forma um filme. Eu posso mostrar para vocês o produto mais tarde, se desejarem. Esse agora é o 9960, que também é um mectante e que dura sobre a pele com toque acetinado. Tem uma adesão excelente sobre a pele, pode trabalhar com um efeito sobre a pele de, digamos, macio, sedoso. E esse efeito é excelente sobre a pele. Agora, a fórmula aqui é de um concealer, que é um corretivo. Tem uma formação líquida e olha as características. Espalhabilidade muito boa, excelente umectação e um toque acetinado também excelente. A afinidade à pele é muito boa, sem a pegajosidade do pó. Pode esconder defeitos da pele, tem um toque mate e seco. Excelente efeito de permanência da maquiagem. Realmente permanece bastante tempo, mas é fácil de remover. E a fórmula da base não contém qualquer quantidade de D5. Nessa fórmula, recomendamos três produtos para vocês. O 2334, com excelente maciez e espalhabilidade. Excelente compatibilidade com material orgânico. Já o 2943, a taxa de volatilização é próxima àquela do D5. E chegamos ao 2153, que é uma resina de silicone. Forma filme muito rapidamente, com uma firmeza de filme excelente. Resistência à água. E isso melhora todo o efeito e o tempo de permanência da maquiagem. Essa é uma fórmula de produto para o cuidado da pele. É uma essência acetinada. Usamos o 2292F, que é um óleo de silicone solúvel em água. Vamos ver as características. Excelente acetinação. É toque acetinado. Embeleza. Humidifica. Maciez excelente. Hidrata eficazmente. E também humecta. Tem um toque muito mais duradouro, enquanto macio, com uma absorção excelente. O 2292F. Nessa fórmula, nós temos um alto brilho, uma solução em água transparente, muito fácil de dispersão. Dá ao produto um toque acetinado excelente, reduz a sensação de pegajosidade dos outros ingredientes da fórmula. Tem um toque acetinado duradouro, um brilho melhorado e um efeito humectante também melhorado de todos os produtos à base de água. Aqui está a fórmula para os produtos de cuidado do cabelo. Uma essência nutritiva, com um toque macio excelente. É fresco, não é oleoso, amacia o cabelo instantaneamente, melhora a performance de permeabilidade da água. Então, você pede muito fácil o cabelo. Melhora o brilho do cabelo também. O cabelo fica leve, macio, brilha e parece elástico, uma aparência de elástico. Nessa fórmula 2292F, ela fornece uma qualidade de humectação mais longa, um efeito de maciez e também traz brilho ao cabelo. O 2975T, que é uma emulsão de aminosilicone, portanto, novamente, 2975T, qualidade antistática, que dá ao cabelo um tato macio excelente. Então, leveza são as duas qualidades excelentes. Aqui também, para o cuidado do cabelo, a cera de silicone solúvel em água, o nosso produto 269W30F. Aqui é um cristal gelatinoso transparente. Quando você faz o esfregaço, quando você espalha, aliás, transforma-se em água. Então, um toque acetinado, humectante, não pegajoso, deixa a pele suave, macia e com brilho natural após o uso. Temos também a cera de silicone solúvel em água nessa fórmula, traz aqui o toque acetinado, melhora a humectação e deixa a pele mais macia, sedosa por muito mais tempo. Então, é o resultado final. Agora, nós temos o toner para a espuma. Nós temos a nossa cera de silicone solúvel em água utilizada, é o 269W30F, utilizado na fórmula, portanto, espessante e estabilizador da espuma, tem uma certa capacidade de dissolver a gordura, tem um efeito de limpeza, mas muito gentil, não estimulante. Limpa a pele e fornece um efeito humectante após a secagem. O toque macio dura por mais tempo e aumenta o brilho da pele. Aqui nós temos uma espuma que você vai apertar e usar, squeeze, e ele se torna branco em contato com a água, limpa, pode ser usado com algodão, remove resíduo na pele, é gentil, macio, é sedoso, hidratante, excelente humectação, é refrescante e não é oleoso de forma alguma. Chegamos ao removedor de maquiagem, é fácil remover todos os tipos de maquiagem com esse produto, é uma remoção muito gentil, sem estimular a pele, hidratante, não tem toque seco e fornece um toque muito macio. Temos o óleo de silicone solúvel em água no 2292F com lipídios, reduz o toque seco após a remoção e aí o toque fica acetinado. E essa é a nossa apresentação, agradeço a todos vocês por me ouvirem.